Então vamos lá galera ó, novidades aí, os 5 modos mais esperados aí, mais aguardados né, para a atualização 4.2 que vai acontecer ali no dia 4 do 12 no próximo mês, se nada mudar, tá galera? Galera, estamos com expectativa aí, eu não sei vocês, deixem nos comentários aí o que vocês acham a respeito, mas eu estou com expectativa que a Konami traga pelo menos alguma coisa desses 5 que vamos comentar hoje aí, tá? A expectativa é a última que morre né mano, porque o jogo ele já está morrendo, tá galera? Galera, mano ó, se você aí ainda não viu o vídeo que saiu hoje falando sobre futebol feminino chegando no eFootball também, tá mano? Ao que tudo indica aí, o futebol feminino já pode ter chegado aí no game, se não for um bug, se não for nada desse tipo, tá? Eu vou deixar fixado aí embaixo para vocês darem uma olhada nesse vídeo aí, para quem tiver interesse aí, sou a primeira jogadora que já está no eFootball, tá? Primeiro link, primeiro comentário fixado aqui, assistem lá e comentem o que vocês acham, se é para embolar mulher com homem ou se não é para embolar mulher com homem aí, nessa versão feminina aí de eFootball, tá? Então deixem nos comentários o que vocês acham aí a respeito. Simbora para o nosso vídeo, rapaziada! Beleza, galera? Então voltamos, tá? Barãozera está aqui para não deixar vocês esquecerem das promessas da Konami, tá? Então eu estou aqui para não deixar vocês esquecerem aí. Então, nos últimos dias ela já vem avisando aqui sobre a atualização, tá? Jogadores e técnicos indisponíveis, ó, cronograma de implementação aí para atualização V4.2, tá? Para dezembro, então, é dia 4 do 12, se não mudar, obviamente, aí, tá, mano? E ela está falando aqui de alguns jogadores e técnicos que não estarão disponíveis mais, beleza? Então, a princípio, são jogadores carta-base, tá, mano? A princípio, são jogadores carta-base. Aí, deixa eu ver se vai abrir aqui, ó. Está maravilhoso, demorando para um caramba. Lícias disponíveis aqui, você já sabe quais jogadores que você já vai perder aí, então, ó. Todos esses jogadores aí, ó, Buffon, Ibra, o Bozelli, Iniesta, tá? Maipan, Sérgio Ramos, Fábregas, todos esses jogadores aí sairão do game, a princípio, a carta-base, tá, mano? Eu tenho o Sérgio Ramos destaque, eu espero que a Konami não remova o meu Sérgio Ramos destaque, tá? Essa aqui é uma conta que eu tenho secundária, como vocês podem ver aqui, ó. O Everton Ribeiro, do Flamengo, ela deve remover, tá? E assim também vai para os técnicos aqui também, ó. JJ, eu tenho também o JJ, entre outros nomes aí, tá? Então, um dos acontecimentos aí, para deixar vocês claros, é isso aí. Se você ainda não olhou, já aproveita para entrar aí no Extras, serviços de informações e lista de jogadores ou de técnicos e já vê se você tem jogador aí que vai estar saindo, tá? E, bom, galera, algo que eu não me canso de falar também, né, mano? Bom, acredito que seja simples, né? Como eu falo para vocês, eu não sou programador. Se tiver algum programador assistindo aí esse vídeo, me diz se é realmente muito complexo colocar um controle Bluetooth para o celular. Porque tem vários jogadores aí, inferiores, né, ao nosso, vários jogadores, não, né, vários jogos inferiores, assim, entre aspas, até mesmo de invertimento, né? Que você nitidamente consegue usar o controle muito fácil mesmo, tá? Então, já tem três anos isso aí e nada de controle também, tá? Como eu falei, eu já acostumei muito com o celular. Então, para mim, eu não sei se eu vou conseguir acostumar com o controle. Mas tem muitos jogadores aí que querem, e muito mesmo, usar o controle para estar jogando, tá? Muitos de vocês querem estar usando o controle. Não se esqueça que realmente foi a promessa aqui da mamãezinha. Barão não tá maluco, tá? Só estou lembrando vocês tudo que ela nos prometeu há muito tempo, né? É o meu, digamos, trabalho aí, né, ter que avisar vocês aí, ou lembrar vocês do que a Konami nos prometeu há alguns tempos atrás. Beleza? Além do controle, é claro, tem a cross-plataforma, eu já falei com vocês, né? Eu não sou muito a favor, talvez eu mude de ideia no futuro, mas hoje eu não sou muito a favor, que seria todos os, vamos dizer, console, né? Todos os modos, enfim, Xbox, Steam, Android ou Apple, Playstation, Nintendo. Todo mundo poderia jogar contra todo mundo, tá? Eu poderia enfrentar o cara da Steam, eu poderia enfrentar o cara do Xbox, do Playstation 5, tá? Do Nintendo com o meu celularzinho, tá? Agora tu imagina, se já tá ruim pra gente, né? Usando esse dispositivo móvel contra outro dispositivo móvel, imagina um celular, né, para um PS5. E aí, você acha que vão dar certo, mano? O que vocês acham aí? Comentam, que eu quero saber se vocês estão animados com essa super ideia da Konami. Deixe nos comentários aí, então, tá? Então, mais uma promessa aí da nossa queridíssima e cheirosa mamãe Konami. Tá, manos? Galera, o modo editar, tá? Seria o quê, mano? Basicamente aí, você poder editar o jogador e botar pra jogar estilo rumo ao estrelato, tá? Editar meião, editar o número. O número eu já edita hoje, né? Editar o nome nas costas, tá? Montar um jogador, o cabelo, altura, peso, perna esquerda, perna direita, chuteira. Seria basicamente isso aí que eu penso que a Konami pensa em trazer para o game, tá? Então, seria mais uma coisa que estaria vindo pro game aí. E até hoje, nada. Só as mesmas enrolações de sempre aí, tá? Mesma enrolação, mesma enrolações, mesma enrolações e mesma enrolações como sempre aí a nossa queridíssima vem fazendo, tá? E eu, né? Se for a Master League que eu joguei um dia, o que eu mais espero chegar no game é a Master League, tá? Se for a Master League que eu joguei um dia, tá, mano? Eu jogava pés no computador. A Master League era algo muito legal. Você assumiu o time, né? Você poderia usar o time ou original ou genérico, castolo e tal. Aqueles caras da nostalgia mesmo, né? Você ia pro mercado, contratava jogadores. Se você estivesse muito bem no seu clube, várias seleções te faziam convite, tá? Pra você participar, beleza? E tem conversas que a Master League já estava pronta e a diretoria da Konami não curtiu e mandou refazer mais uma vez, tá? Tem essa conversa aí que já estava pronta e a diretoria pediu pra fazer de novo. Inclusive, tem... Foi cinco ou quatro estádios que a Konami colocou nas últimas atualizações aí, tá? Até falei com vocês já, ó, que nunca teve estádio para o Mobile. Então, ela trouxe do Arsenal, trouxe aí do Bayern, trouxe aí do Milan, tá? E do Barça pra fechar aí... Se não me engano, é o Barcelona isso aí, tá? Pra fechar, né, no banco de dados. E a provável Master League aí, né? Então, seria algo também que realmente eu estou aguardando e muito mesmo a Konami trazer aí, tá? Estou aguardando e muito mesmo que essas promessas se concretizem, galera. Realmente, o jogo, ele está precisando de algo, tá? Não tem como, toda vez, eventozinho, meia boca, eventozinho, meia boca, aí tu vai, né? Acabando o evento que muitos acabam no mesmo dia. Divisão que você só se estressa, só se estressa, né? E se estressa com divisão, beleza? Lembrando a todos vocês, mano. O servidor, ele deve ter melhorias também. Toda vez que tem uma grande escala, né? A Konami, ela traz melhorias no servidor. Bom, pelo menos ela diz, tá? Mas eu vou falar pra vocês, sinceridade, eu não estou sofrendo com tanto problema no servidor, não. De lags, muitas partidas com lags, não. É quando eu pego um cara com a internet ruim mesmo. Aí, realmente, eu enfrento um pouco de lags, tá? Mas nada é culpa, no meu ver, da Konami. Mas é claro que tem aqueles erros. A bola passando. Bom, várias situações que muitos passam, mano. Várias situações. Handicamp. Ixi, mas muitas, muitas situações aí que a Konami, ela tem que melhorar urgente, tá? Mas tem que melhorar urgente mesmo, tá, manos? E como vocês podem ver aí, rapaziada, ao que tudo indica, essa troca que vocês viram aí, tá? Deve estar funcionando dessa seguinte forma aqui. Se você não sabe, né? A grande maioria aí que já acompanha aqui o canal, entre outros canais aí relacionado ao eFootball, mano. Sabe que já chegou um ticket no banco de dados, beleza? Então, esse seria mais um modo do game aí para estar chegando, que seria o modo de troca, tá? Aqui é basicamente uma suposição para vocês entenderem melhor aí, beleza? Seria três cartas, né, de raridade. Você ganharia um ticket que te daria a chance de você escolher determinado jogador. Eu acredito que a Konami vai estar colocando numa box, tá? Determinados jogadores, beleza? E você poderia trocar por um épico aí que estivesse nessa lista que a Konami vai deixar disponibilizado, tá? Eu, sinceramente, não acredito no Big Time ainda, beleza, mano? Então, antes de vocês estarem gastando, vê se realmente vai compensar. É claro, você usar três jogadores épicos e trocar por uma carta épica, né? Vai ser dessa forma que a Konami vai acabar pegando algum dos nossos jogadores aí. Por quê? Tem muitos, como eu, que tem cartas antigas ainda, na época que era a Icone Moment, né? Virou uma carta lendária rosinha, tá, mano? Naquela época, quando tudo era mato aí, essas cartas a Icônica virou umas cartas lendárias rosinha, tá? Então, seria basicamente aí dessa forma, tá? Seria três jogadores em troca de um ticket que te daria a exclusividade de você trocar em um jogador. Acredito eu, na minha opinião, que seria uma carta épica com um ímpeto, tá? Vamos aguardar se nesse dia 4 do 12 realmente a Konami vai trazer essa troca, que é uma pedida aí de muitos, tá? E é claro, galera, não podemos deixar de falar de cartas, né? Não tem como deixar de falar de cartas aí, beleza? O trio MSN tá vindo aí e é um palpite, é claro, tá? Que, na minha opinião, seria a chegada para os novos Big Times aí, tá? Big Times com dois ímpetos, beleza? O aniversário do Barcelona é onde eu estou imaginando que deva ser também. Vai ser no dia 29, tá? Agora de novembro, perto da atualização. Seria a primeira quinta-feira do mês. A última quinta-feira do mês de novembro, é claro. E a primeira de dezembro. Então, a Konami, ela poderia dar uma segurada aí, né? Ficaria poucos dias, ficaria mais uma semana, né? Segurando essa box e ela chegaria também na atualização de 4.2, trazendo as novas cartas Big Times, tá, galera? Lembrando que, mano, aí é só uma suposição, tá? Pode ser que na próxima quinta, agora, dia 21, ela chega. Ou pode ser que chegue no dia 28 mesmo, né? Trazendo essas novas Big Times. Ou pode ser que venha cartas épicas normais também, tá? Mas se tratando aí do Messi, a Konami deve fazer algo. Porque, como tem muitos Messi, né? Não venderia legal se ficasse só nessas cartas aí que vocês já conhecem, né? Um ímpeto aí não mudaria tanta coisa aí. O Messi deve vir com dois ímpetos aí, sim. A única dúvida se realmente já vai ser as novas Big Times. Ou se manterão aí cartas épicas. Ou até mesmo com novos design, né, mano? Não se esqueçam disso. Konami é uma máquina de criar cartas, tá? Galera, enfim, mano, dia 6, dia 4 do 12, vou fazer o Corujão. Se Deus quiser, vou estar bem. Vou fazer o Corujão aí com vocês, tá? A respeito também do provável modo feminino aí. Se você quer entender melhor, passa lá no vídeo. Vou deixar ali no primeiro comentário fixado, como eu falei pra vocês. Assistem, tá? Pra vocês entenderem melhor do que se trata aí. Esse provável modo feminino chegando também, tá? Qual foi a jogadora que chegou. E é torcer, é torcer. Realmente, o hype do jogo, se tinha hype, acabou por completo, tá? Muitas pessoas já estão desinteressadas. Há milhão mesmo, tá? Mas muitas pessoas desinteressadas com esse jogo. Infelizmente, né? Infelizmente, muitas pessoas, inclusive eu, não vou mentir pra vocês, tá? Faço as lives porque tem que trabalhar e tirar o do moleque aqui, senão lascou, né? Mas enfim, deixe nos comentários o que você mais aguarda, servidor, o que você pensa e realmente vai chegar. Ou mais uma vez, vamos ser tapeados como sempre, né? Então comenta, deixa o like aí pra dar moral, se inscreva no canal pra estar ajudando. Muito obrigado mais uma vez por todos aí colar no canal, ajudar, incentivar com o like. É muito top ter vocês com a gente. Pra quem não é inscrito, se inscreva. Muito obrigado mais uma vez pela moral. Bom feriado e um bom final de semana a todos vocês. Tamo junto e é nóis. Já tô em live, hein? Segue lá, canal Barão das Live. Vem pra live, dá aquela reseada com a Baronzeira. Ajuda o Baronzeira, hein? Valeu, galera! Fui!